Quatro crianças vítimas do atirador de Realengo receberam alta hoje. Seis ainda permanecem internadas, duas delas em estado grave. Pais de alunos voltaram à escola Taço da Silveira para recuperar o material escolar. Antes da chegada dos pais, funcionários da escola e garis da prefeitura fizeram uma grande limpeza nas salas de aula. O material escolar deixado para trás no dia do massacre foi recolhido e começou a ser entregue aos pais de alunos. A mochila eu vou passar agora na casa do parente e vou tirar o material, a mochila eu vou jogar fora, não vou nem levar em casa. Ela está com marca de sangue, né? Está, está com marca de sangue. As aulas vão ser retomadas daqui a uma semana, mas as crianças estão assustadas. O filho de Lucélia não quer voltar à escola. Se você comprar o jornal, ele lê aquela notícia toda hora. Ele vê a televisão todos os momentos, ele fala, ah, mãe, aquele lá era meu colega. Alunos e professores já começaram a receber atendimento psicológico. Nós vamos ter um tratamento continuado para crianças, para adolescentes, até para profissionais que a gente entenda que tem essa necessidade de um tratamento mais a médio e longo prazo. Vizinhos da casa onde o Wellington Menezes viveu com a família em Realengo, pintaram a parede de branco. A casa havia sido pichada e depredada na madrugada de domingo. A gente está pedindo paz. A família não tem culpa, entendeu? Ele foi criado com o maior amor, com muito carinho. A família dele não tem nada a ver com o ato que ele fez. A família dele está sofrendo também. A família dele está sofrendo também. A família dele está sofrendo também.